Passarinho Que som é esse? Que som é esse? Que som é esse? Pocot, 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 pocot Fica de quatro, nós bota sem Trepa, 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 trepa Pula, 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 pula Que cana pica sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha pirote é melhor Trepa, 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 trepa Pula, 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 pula Que cana pica sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha pirote é melhor Ela quica, ela quica, ela quica no upa Ela senta no pocot, 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 pocot Pocot, pocot, pocotó, pocotó, pocotó Ela quica no upa, upa, ela senta no pocot Eu vou c-adunca sem dó Eu vou c-adunca sem dó Eu vou c-adunca, c-adunca sem dó Vá, bote, vup, bote, vup, bote Vá, bote, vup, bote, vup, bote O DJ menor da B Vai te dar ele um vuk, vuk O DJ menor da B, vai te dar um kickbook Vem fazendo movimento, tu não vai querer parar O DJ que tá mandando, vocês todas vão descer Vem pra cá, tu vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Se você nunca sentou, vem pra cá, tu vai sentar Vem pra cá, tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Se você nunca sentou, vem pra cá, tu vai sentar Novinha fica de 4, toma no busseto Toma no, toma no, toma no, toma no, toma